A CIDADE NO BRASIL Por favor, Ethan, me escuta. Eu não quis esconder isso de você. Mia? Eu não queria te perder de novo. Eu não queria destruir a família. Mia, do que você está falando? Eu amo tanto vocês dois. Não tinha... não tinha jeito. ... Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! 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 Ah? Ah! 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 Oh, no! Dando! Dando! O que é isso? Não saia. Não posso deixar. Você ainda não morreu, é? Melhor me achar logo, antes que meus amigos se matem! Tic-tac! É a sua vida, Jogok. Tenta só me encontrar. Aháááááááááááááááááááááááááaláááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Eu vou te dar um minuto. Todo tempo meijou. Se o Rosie não tivesse... Porra de monstro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você nunca vai conseguir sair daqui. Senhor idiota, o que você está fazendo com meus amigos de fosso? O que você está fazendo com meus amigos de fosso? O que você está fazendo com meus amigos de fosso? Ótimo. Preciso dar um fora daqui. Então ela é responsável por tudo isso? Já foram dois. O que você está fazendo com meus amigos de fosso? O que você está fazendo com meus amigos de fosso? Tchau, tchau. 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 Isso lhe parece familiar? Estou com novos artigos. Estou com novos artigos. Estou com novos artigos. Avise-me se encontre naturalmente. Oh! Hum! Hum! Essa modificação pode ser feita num instante. Ah-ha! Arranjei novos itens para você, Senhor Winters. Hum! 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 Tenha uma aventura maravilhosa! Hum! 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 Obrigado.